Música 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 Mais um dia, mais um dia o rei vem O rei fez o quê? Mais um dia o rei vem Mais um dia o rei vem O que entrou meu coração Que me fez o quê? Mais um dia o rei vem Não importa o lugar Sem o sol, não só por ti Não importa o lugar Sem o sol, não só por ti Não importa o lugar Sem o sol, não só por ti Não importa o lugar Sem o sol, não só por ti Não importa o lugar Sem o sol, não só por ti Não importa o lugar Não importa o lugar Não importa o lugar Sem o sol, não só por ti Sem o sol, não só por ti Não importa o lugar Aleluia!